Um grande amigo que quer decidir E ele me devolvou a ser Que era impossível pra mim O tempo passou, eu te ofereci Foi difícil, mas eu não sei Que hoje em dia não tem nada a perder Você é a vida que eu senti Você que me senta uma palavra minha Você que me ajuda com o dedo da luz Você que sentou em minha vida só Você que me aprovou a ser tu Você, nos momentos de nada Se deram um creio E com o sol que elas passam E hoje em dia, se cumprirá a vida Esses em caminhos, mas que já Não tem nada a perder O mundo te desculpa E se deram um louco L Eu não sei se deram de mim Você se deram de mim Não tem nada a perder Obrigada pela vodka Obrigada pela honorable Obrigada por agradecer Aumbledore Aqui Obrigada pelo José